Assim, eu amo todos eles e fico com ele todos os dias. Acho que discuto com a minha namorada direto e mesmo assim a gente segue junto. Então acho que faz parte da discussão do futebol. O futebol não é só amor, não é só carinho, não é só amizade.